Mas que eu pensei Do pensamento do povo que nunca voa Que nasce com qualquer estrela Que nada em qualquer lagoa Que brinca como um cavalo Dar o papo todo o caminho No pingo de qualquer ribeira No facho de qualquer espinho No rabo de qualquer cometa E na marleta figuras do mundo vão levar As 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 figuras do mundo vão levar Mas que no casamento Do fogo que nunca queima Da água que nunca lava Ele limpa de qualquer maneira O velho crânio do homem Na missa do sétimo dia No pingo do redemoinho No corredor das intrigas No pentaval do mistério E no minério As pepitas de fogo vão brilhar 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 Obrigado.